tudo xbox salve da sua xbox beleza aqui é o crujão mais uma vez e bem vindo aí agora com o adeus né adeus aos jogos da game pass é a game pass que já vem aí no seu longo história que todo mês entra jogo e sai jogo dessa vez temos aí a lista dos jogos que vão deixar a sua game pass esse negócio fica caindo aqui mas vamos lá dia 7 de maio já temos anunciado aí então GTA 5 né e entrou o Red Dead Redemption 2 e logo após aí vai vir o Doom, Offenstein 2, Mega Band coleção 2, Metal Gear Survival, Black Desert, T-Banner Saga e Lego Ninja Go Move Video Game esses jogos vão deixar esses um que não tem data a partir do dia 15 até o final do dia 30 não tem uma data exata se for revelada a data a gente traz aqui mas por enquanto só os nomes dos jogos que vão deixar o único que tem uma data concreta é o GTA 5 então fica ligado se você ainda não jogou esses jogos não zerou aproveita para terminar que dá tempo ainda GTA principalmente dá bastante tempo até o dia 7 ganhar suas conquistas porque esses jogos vão deixar e se você gostou de algum e quer adquirir ainda você consegue pegar isso com 20% de desconto com a sua game pass tá então adquira ou termina o jogo antes que ele saia e faça um bom proveito aqui eu coloco aqui forte abraço tchau fui tchau